Mosteiro Santa Cruz, na Arquidiocese de Juiz de Fora, recebeu as relíquias do Beato Carlo Acutis durante o Terceiro Congresso Eucarístico. As informações com César Leone. Mosteiro Beneditino Santa Cruz, em Juiz de Fora, recebeu as relíquias do Beato Carlo Acutis, jovem italiano que se destacou por sua profunda devoção à Eucaristia. A Santa Missa, celebrada às oito e meia da manhã, fez parte das festividades do Terceiro Congresso Eucarístico Arquidiocesano. Aqui temos um mosteiro muito belo, muito forte, muito expressivo, de observância total das regras de São Bento. E nós vimos aqui sempre, e agora então trazemos a relíquia de Carlos Acutis para visitar o mosteiro e celebrar o mistério da Eucaristia nesse Terceiro Congresso Eucarístico com as irmãs. Esteve aqui o padre Fábio Vieira, trazendo as relíquias de Carlo Acutis. Ele fez a homilia, unindo, portanto, o tema de Cristo Rei do Universo. E o seu reino vai despertando cada vez mais santos para o reino definitivo do céu. Então, dentro desse congresso Eucarístico aqui em Juiz de Fora, eu tive a graça de, pela primeira vez, estar aqui, celebrando junto com o Dom Gil, aqui no Mosteiro Beneditino. E é realmente uma bênção, uma graça poder trazer a partilha sobre a vida do Carlo aqui para o mosteiro. E pude deixar também uma recordação, uma pétala do túmulo do Carlo, que não murcha, como presença do Carlo nesse mosteiro, nesse tempo desse congresso. Então, que as irmãs que aqui estão e que rezam incessantemente por todos nós possam também ter no Carlo Acutis esse abraço profundo do céu, porque o Carlo nos apresenta o céu.